Porta-vos frente Unida Libertação Nacional Reis Kadalak, a tua apreciação para o deputado Ruron Ressin Hab, composto-se bancada CNRT, Ruron Ressin Ida, Pedro D. Nangida, Frente Mudança Nangida, no UDT, deputado Nangida, na Befote, decisão política, lá tua atividade plenária e a Parlamento Nacional. Decisão na abandonatividade plenária neto e Reis Kadalak na decisão política em Belos. Não tem que manter a tua eleição, e a tira-tira-tira, Ruron Ressin Tolo. Ruron Ressin Tolo, deputado CNRT, abandona no Parlamento, mas que moço na fatia. E da Nema, atitude de nós, e Ralfo Corazemba, deputado CNRT, abandona o Parlamento. Tô 2023, e tabada é a eleição. Nem minha direita unida, lalikatao, lalikatao, abandona o Parlamento definitivamente, tô eleição. Nem a plos. Entretanto, Frente Unida Libertação Nacional Reis, composto-se Partido Democrata Cristão, Unidade Nacional Democrática da Resistência Timorense, Partido Socialista de Timor, no Moço Movimento Libertação Povo Mauberre. Zéne Fernandes, de Assinto Fuga, de Imen.